Eu li um negócio que agora no Instagram, tá cheio desses negócios de coach, coach de vida, coach de cozinha, coach de filho e sabia que não pode lavar o arroz? Não pode lavar o arroz. Por quê? Porque não pode. Se o arroz é meu, se o arroz eu lavo. Também não pode lavar o frango? Nossa, que ignorância. Mas não é? Agora você vai querer ser manipulado pela massa? Não, a massa é nóis. A massa é nóis, eu ando. É, por quem você manipula? Pelos top, né? É, verdade. É, eu lavo o arroz, mano. Não, eu não vou lavar. O frango também não pode lavar, que dizem que tira... Nem carne pode lavar. Mano, vocês viram que agora tem uns podcasts que os caras estão entrando nos assuntos de higiene pessoal? A Helena esses dias estava me explicando como lavar o ânus. Não, galera. Ela chegou pra mim do nada, João. Não, viu um podcast, um corte, que o cara ensina a lavar o ânus. A gente lavou o ânus errado a vida inteira. Não, eu tenho certeza... Aí eu falei, como que é? É pra cá ou pra cá que eu olho? Eu tenho certeza que você aí, você... Quantas pessoas tem aí? Oitocentos, setecentas? Setecentas, quase. Setecentas pessoas aí lavam o furico errado. Eu tenho certeza absoluta. Mano, aí eu perguntei pra ela, como que lava? Ela ficou mostrando, tipo, lógico. Não, mostraram não, eu só expliquei. Não, mostraram falando, né? Viu, a gente tá falando de furico e fazendo um... Um estrogonofe mais estranho. Viu, a gente tá falando de furico e fazendo um... Um estrogonofe mais estranho. 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 Obrigado.